Novinhato, quer pressão? Então, relaxa e senta Novinhato, quer pressão? Então relaxa e senta É o mando Santina, tá pentada, violenta Novinhato, quer pressão? Novinhato, quer pressão? Então relaxa e senta Novinhato, quer pressão? Novinhato, quer pressão? Novinhato, quer pressão? Então relaxa e senta É o mando Santina, tá pentada, violenta Novinhato, quer pressão? Novinhato, quer pressão? Obrigado.